Olá, meus amores! Eu sou Fran e sejam todos bem-vindos aqui no canal Ateliê Fran Artes em Crochê. Meus amores, vamos iniciar mais um vlog, tá? Hoje vou fazer dois tapetinhos lindos, maravilhosos, e as cores que eu escolhi para fazer esses dois tapetes foi essas cores aqui, ó, peguei um cone de vermelho, esse vermelho aqui é da marca Fial, mais barato, esse cone aqui vem 512 metros, tá? A numeração da cor é 179, tá? Peguei aqui essa sobra de cru, tá? E peguei aqui essa sobra de bege, esse bege aqui é da Bandeirantes, tá? Bege da Bandeirantes, e esse cru aqui é da Apolo, tá? Saiu, caiu, tá? E peguei aqui dois square prontinho, tá? Eu não vou usar pérola, tá? Porque esse aqui é uma encomenda que a gente não quer com pérola, tá bom? Olha, então aqui eu dei esses dois square já prontinho aqui, tá? Então por isso que eu gosto de deixar já pronto os, esses, é, basezinha aqui de tapete de square, porque facilita muito na hora da gente fazer os tapetes, tá? Então já tô com eles aqui prontinho, e agora eu vou fazer os meus tapetinhos, tá bom? Um pazinho de tapete que é uma encomenda. Então eu vou mostrar pra vocês, vou finalizar, né, aqui vou fazer, né, os tapetes, e vou mostrar pra vocês no finalzinho aí, é, os, é, o resultado e por quanto eu vendi esse daqui, tá bom? Então vem comigo e assistir esse vlog até o finalzinho, tá? Não esqueça de deixar o teu gostei logo aí no início pra não esquecer, tá bom? Tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto. Olá, meus amores, voltei. Meus amores, eu já fiz aqui meus dois tapetinhos, tá? Que é uma encomenda. Esse tapetinho, gente, é, eu quase não trago o vlog pra vocês, mas eu trouxe essa semana um vlog desse mesmo modelo, só que em outras cores. Também trouxe a aula pra vocês, tá? É o último vídeo, é a aula desse tapetinho, e eu espero que vocês façam, que vocês vendam muito, pois ele é muito fácil de fazer, muito rápido e muito vendável, tá? Eu vendo bastante dele aqui, porque ele é muito simples, tá? Você pode fazer ele tanto com square, como ser um square, mas eu vendo mais com square, tá? Que foi desde o primeiro que eu fiz, que caiu aqui no gosto do povo, né, e aí eu consigo vender com square, tá bom? E aí eu resolvi trazer, é, vlog pra vocês dele, porque eu tenho encomenda dele, bastante encomenda dele, é, eu já fiz dois, que é pra uma encomenda que eu ainda vou entregar ainda, que eu tô fazendo aí uma grande encomenda, então eu fiz dois, mostrei pra vocês, e esse daqui já é uma encomenda que eu vou entregar de imediato, né, já tô pra entregar, já vou embalar aqui, arrematar as pontinhas, colocar a etiqueta pra me entregar, tá? Então esse aqui é uma encomenda de uma cliente que viu ele lá no Instagram, tá? Então, gente, é muito importante, né, a gente divulgar nossas peças, é muito importante a gente postar, mesmo que você diga assim, Fran, eu não tô conseguindo vender, mas poste, gente, porque uma hora ou outra a cliente vai te achar, vai ver teu trabalho e vai encomendar. Então a cliente viu lá no meu Instagram esse modelo de tapete, e olha que no meu Instagram tem muitos modelos de tapete, né, todos os meus trabalhos eu posto lá, tá? E aí ela viu esse daqui e ela não quer com a pérola, tá? Ela já tinha me comprado um tapete oval e ela disse que não gosta com a pérola, porque a pérola, ela gosta de andar descalça dentro de casa e quando ela pisa em cima incomoda o pé dela. E aí ela me encomendou, tá? Dois tapetes e ela disse, Fran, faz dois tapetes pra mim, cru, vermelho e beige. Então tá aqui. Aí eu fiz, e aí eu aproveitei, porque eu tinha acabado de postar também, né, um vlog e as minhas, é... As iniciantes aí pediram pra mim fazer a aula, eu já aproveitei, fiz um e gravei a aula. Aí eu fiz o outro, porque é um pazinho, tá? Que a minha cliente me encomendou e aí eu vim mostrar pra vocês e dar essa dica pra vocês, tá, gente? Pra que vocês façam tapete também sem pérola no meio desse modelo aqui, ó, com square, sem pérola porque tem gente que não gosta e realmente incomoda o pé. Realmente, tá? Porque isso aqui, essa florzinha rasteira aqui, esse squarezinho, ele fica retinho. Quando é na florzinha, a pérola fica escondidinha, né, entre as pétalas e não incomoda tanto. Se a pessoa pisar em cima da flor, as pétalas não deixam a pessoa tocar na pérola. Mas esse aqui deixa a pérola ficar arrebitadinha pra cima e realmente incomoda, tá? Fazer uns com pérola e outros sem pérola, né? Porque depois dessa, a cliente disse a mim que incomoda, só que eu já sabia que incomodava. Só que eu não sabia que as clientes, né, achavam que as clientes não iam comprar por não ter a pérola, né? Porque eu faço todos os meus tapetes com squarezinho assim, eu coloco a pérola. E aí veio essa cliente, né, e falou, Fran, você não coloca a pérola, tá? Porque eu não gosto. Então, é até melhor que a gente economiza, né? Mas ficou muito lindo, gente. Mesmo sem a pérola, ele fica lindo, porque esse modelinho, ele é muito lindo, muito estirido, gente. E nesse detalhe aqui, o que dá o charme nesse tapete, por ele ser um tapete simples, é esse detalhe aqui no meio e esse detalhe aqui na ponta, tá? Ele, ele sem, sem esses coisinhos no meio e sem essa mescla aqui na ponta, ele fica muito, mas muito simples. Mas quando você faz esse detalhe, ele fica mais bonito, fica um tapete muito bonito e não parece ser um tapete tão simples, né? Olha, olha que coisa mais linda, tá? E eu já mandei a foto pra cliente e a cliente já amou, né? E então agora eu vou só arrematar, que eu não arrematei ainda, ó. E vou embalar pra entregar, tá, gente? Então, eu vim mostrar pra vocês, né? Já mostrei ele, tem uns vídeos aí do ano passado também, que eu fiz ele, mostrei e não fiz a aula. Aí esse, né, essa semana eu fiz dois e me pediram muito a aula dele e eu trouxe a aula. Aproveitei, né, que tinha essa outra encomenda desse mesmo modelo, tá? E já estou com a aula já aí disponibilizada pra vocês, tá bom? Lembrando, meus amores, que esse tapete, ele pesa 340 a 350 gramas, tá? Esse aqui ficou pesando 348 e o outro ficou pesando 350, tá? Então, os meus tapetes sempre fariam assim, né? O peso muda, tá? Mas o tamanho é o mesmo, tá? O tamanho desse tapetinho, 65 por 47, tá? Eu vou abrir aqui o outro pra vocês verem, porque é um pazinho que a minha cliente encomendou. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? E vou tá fazendo, gente, mais dele em outras cores também, porque eu tenho uma encomenda de 5 tapetes desse. A cliente me pediu 5 desse modelo. E agora que eu fiz dois, mas eu só vou entregar daqui a um mês. Mas eu já estou fazendo, revezando aí, fazendo as encomendas que eu já tenho, né? Pra entregar já em cima do prazo. E a encomenda que eu tenho ainda bastante dia pra entregar, eu já tô fazendo, tá? Pra não me atrapalhar, né? Encomenda grande a gente tem que tá adiantando, né? Porque eu tenho que tá fazendo sempre, porque é muita peça. E vocês vão ver no final do próximo mês, né? O mês de fevereiro, vocês vão ver aí a grande encomenda que eu tenho pra entregar no mês de fevereiro, tá bom? E olha, gente, como ficou bonito o par de tapete nessas duas, nessas três cores, na verdade, né? Olha que coisa linda. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo esse tapete. E ele fica um tamanho maravilhoso. Não fica estreito, fica a largura 47. O tamanho 65. Fica um tamanho ótimo, gente, olha. Eu estou encantada. Eu quero fazer bastante dele. Além de eu ter a encomenda dele, eu também tenho... Eu tenho que fazer também para minha pronta entrega, tá? Tá meio difícil fazer esses dias pronta entrega, mas... Eu vou dar um jeitinho de fazer, porque como ele é fácil de fazer... Gente, eu faço esse tapetinho aqui em duas horas. Olha, esse daqui, eu já tenho pronto. Eu tenho bastante square pronto, tá? Porque eu sempre falo, faço bastante square. Já deixo prontinho pra adiantar meus trabalhos. E esse aqui faço muito rapidinho. E olha, eu peguei um cone de cru e fiz quatro basezinhas dessa aqui. Fiz essas duas bases e fiz mais dois, que foi os primeiros tapetes que eu mostrei a semana. Foi os dois primeiros tapetes que eu mostrei. Foi os dois primeiros tapetes que eu fiz no vlog essa semana. Que eu fiz também duas basezinhas assim nessa mesma sequência aqui de cru, tá? E aí eu usei a metade de um cone cru e agora eu usei mais duas, né? Eu usei mais esses dois aqui, outra metade e ainda sobrou, tá? Olha os materiais que eu peguei pra usar. Ainda sobrou bege. Usei a metade do vermelho. E o cru ainda sobrou, porque eu já fiz quatro tapetinhos, tá? Com esse cru, tá bom? Então ele é muito assim, econômico, né? E quando você pega várias cores, sai mais econômico ainda, porque você consegue fazer vários, entendeu? E eu peguei, na verdade peguei duas sobras pra fazer eles. Porque eu fiz o cru e o bege eram sobras. Eu só abri o vermelho pra fazer minha encomenda, tá? Então o resultado é esse, gente. E eu vendi, gente, esse tapete a 35 reais. Vendi o par 70, tá? E no vlog passado eu falei pra vocês que eu vendo a 30, mas eu vendo a 30 pra revenda, tá? No preço final, né? Pro meu consumidor final é 35, 40 reais. O ano passado eu cheguei a vender esse tapete por 40 reais, tá? Esse ano, porque eu já aproveitei que isso foi tudo sobrinho aqui, então eu deixei pro 35, porque também dá um preço justo, né? Nós estamos todo mundo apertado, né? Nesse começo de ano e tá todo mundo com dificuldade mesmo, né? Porque tá difícil. As vendas tá mais fracas nesse começo de ano. Então eu deixei pro 35 cada um e 70. Opa, já é um bom dinheiro, né, gente? E também sem contar que também não vai pérola, não vou gastar com pérola, né? E é isso. Então o tapete ficou assim, né? Com essas combinações de cor. Eu amo essa combinação de cor, vocês sabem. Amo vermelho com bege. E as minhas clientes também amam demais, tá? E ficou essa lindeza, gente, tá? Por 70 reais esse par, eu acho que tá um preço bom. Na minha opinião, tá um preço bom. Mas e a de vocês? E aí, vocês acham o quê? Tá um preço bom ou vocês acham que tá muito barato? Deixa aí nos comentários pra mim, tá? É porque eu faço pra revenda a 60, tá? No caso, um par desse sai a 60 reais. Os dois, né? E um a 30. E pra preço, né, pra consumidor final é 35, tá? Olha que coisa linda, gente. Muito lindo, tá? Então eu já passei pra vocês o valor que eu vendi, né? O peso deles e o tamanho, né? Porque eu já sei, porque eu já pesei. Pesei pra fazer a aula pra vocês, né? Pra falar as informações na aula. E vou deixar o link da aula na descrição do vídeo. Caso você ainda não tenha visto o vídeo que eu postei, né? Anteriormente. É o vídeo da aula desse tapete. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo pra que você possa ir lá fazer e vender bastante, tá? Porque um tapetinho desse aqui é diferente, né? A gente sai dos tradicionais, que é os tapetes ovais, né? Então a gente dá ali uma saídinha dos ovais e começa a fazer esse tapete retangular. Aqui as meninas gostam muito de tapete assim. Elas chamam quadrado, né, gente? Mas não é quadrado, é retangular. Só que as minhas clientes chamam quadrado. E ele, esse tapetinho aqui, caiu assim no gosto delas. Delas por ele ser um tapete muito bonito. Ele é muito bonito, né? Porque a gente faz essa mescla aqui no final. O que conquista cliente é essa mescla aqui no final. E esse detalhe aqui no meio, tá? Então eu aconselho a você que ainda não fez tapete com square. Faça, tá? Pra você começar a vender e oferecer algo diferente pro seu cliente. Tá bom? Então você assiste as aulas, tá? Bem direitinho. Nós temos aula aqui dos tapetes... Bastante tapete com square. Temos aula só do squarezinho pra você aprender com mais facilidade. Porque na aula do square eu explico tudo bem direitinho pra você fazer. Então, é... É tanto que eu faço sempre essas bases. Deixo pronta. Porque facilita e vende muito. Tapete com square tá sendo tendência, gente. Então faça. E principalmente tapete com essas mesclas aqui, ó. Tá? Você pode fazer esse tapete, gente. Uma ideia que eu vou dar pra vocês aqui. Você pode fazer esse tapete usando sobras. Tá? Você pode fazer aqui esse quadradinho aqui usando sobrinha. Você pode fazer aqui essa cru usando sobrinha. Você pode mesclar aqui. Fazer três carreiras de uma cor. Duas de outra cor. E assim sucessivamente, tá? Eu faço assim porque é assim que as minhas clientes gostam. Tá? Mas eu vou tá fazendo um todo coloridinho pra vocês verem como ele fica lindo, colorido. Tá? Usando as sobrinhas que nós temos. Tá bom? Então, eu vou fazer. E trago aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como ele fica lindo com sobrinhas. Tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o teu gostei. Tá bom? E vão lá na aula conferir porque tá uma lenteza e você vai vender muito. Porque ele é muito fácil de fazer e muito rápido, econômico e vendável. Tá bom? Então é isso. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.